Um grande amigo meu que a sua fé perdeu No dia de Natal me procurou Contou-me a sua vida tão cheia de incertezas Com tanta honestidade que me fez chorar E a lágrima teimosa caindo no meu rosto Lavou meu preconceito de cristão Eu sei que da verdade eu não sou dom Eu sei que não sei tudo sobre Deus Às vezes quem duvida e faz perguntas É muito mais honesto do que eu Eu sei que da verdade eu não sou dono Eu sei que não sei tudo sobre Deus Às vezes quem duvida e faz perguntas É muito mais honesto do que eu Ao grande amigo meu que a sua fé perdeu No dia de Natal me confessei Contei-lhe a minha vida tão cheia de procuras Com tantas esperanças que ele até sorriu E aquele riso aberto nos trouxe bem mais perto Lavou seu preconceito de ateu Eu sei que da verdade eu não sou dom Eu sei que da verdade eu não sei tudo sobre Deus Às vezes quem duvida e faz perguntas É muito mais honesto do que eu Eu sei que da verdade eu não sou dom Eu sei que não sei tudo sobre Deus Às vezes quem duvida e faz perguntas É muito mais honesto do que eu Por este amigo meu que a sua fé perdeu Naquele mesmo dia eu fui rezar E a minha prece amiga gerou esta cantiga Que eu fiz pensando muito em meu país cristão Às vezes muita gente não crê no que acredita Que afasta o seu irmão da religião Eu sei que da verdade eu não sou dom Eu sei que da verdade eu não sou dom Eu sei que não sei tudo sobre Deus Às vezes quem duvida e faz perguntas É muito mais honesto do que eu Eu sei que da verdade eu não sou dom